E aí, pessoal, tudo beleza? No mundo científico, existem níveis de conhecimento. Neste vídeo, nós vamos conhecer três. A hipótese, a teoria e a lei científica. Depois da vinheta. Saudações, caminhantes! Eu sou o Prosa Júnior e você está no Caminhos da Linguagem. A hipótese é uma explicação prévia e estruturada de informações que ainda não foram confirmadas. Lacatus e Marconi nos ensinam que as hipóteses são respostas possíveis e provisórias para questões de pesquisa. Já Gil acrescenta que a hipótese tenta oferecer uma solução possível para um problema ou uma proposição. Mas existem certas características que compõem uma boa hipótese. A primeira característica é que a hipótese tem que ser uma sentença declarativa, não uma pergunta. A segunda qualidade é que a hipótese deve ser ligada a parâmetros, como, por exemplo, os parâmetros curriculares nacionais, que funcionam como diretrizes que orientam a educação no Brasil. Por último, a hipótese precisa ser algo que possa passar por um processo de comprovação, ou seja, ser testada cientificamente. E isso envolve algumas etapas. A primeira é a criação da hipótese propriamente dita. A segunda é a coleta de dados para comprovar essa hipótese. E a terceira é a conclusão com análise dos resultados. Quando há provas para comprovar uma hipótese, ela começa a se mover para os próximos níveis de conhecimento. E um deles é a teoria científica. Uma teoria é uma explicação lógica de como e por que certos fenômenos acontecem. Para fazer essa explicação, a teoria utiliza uma metodologia muito bem basada em fatos que podem ser observados e experimentados. Desse modo, uma boa teoria precisa ser sistemática. Porém, para que uma teoria seja consistente, ela deve ter algumas qualidades. Primeiro, uma teoria deve ser concisa, ou seja, nem extensa demais, nem curta demais. Em seguida, a teoria deve ser coerente, isto é, não entrar em contradição. E, logicamente, uma teoria deve ser aplicável no contexto que ela se propõe. Apesar de terem papéis diferentes, uma teoria pode conter ou se transformar numa lei científica. Leis são afirmações que descrevem fenômenos que já passaram por um grande número de experimentações e observações. Esses fenômenos podem estar ligados a uma sequência de acontecimentos, o mecanismo natural, dentre outros. E também devem se manifestar da mesma forma em diferentes estudos com grande precisão. É por isso que alguns pensadores defendem que a lei é o objetivo máximo da ciência. Um conjunto de hipóteses confirmadas por diversos experimentos e observações pode se transformar numa lei. Então, uma lei começa com uma hipótese. Todavia, muitos ainda têm dúvida sobre a diferença entre lei e teoria científica. Uma lei é uma descrição de um fenômeno que é confirmado sempre que é testado. Já uma teoria explica como e por que aquilo acontece. Então, a lei afirma uma verdade científica, enquanto a teoria explica por que é verdadeiro. Desse modo, um conjunto de leis pode compor uma teoria. e uma teoria pode ou não ter leis em sua composição. Se você quer saber mais sobre hipóteses, teorias e leis, clique embaixo e leia o nosso artigo lá no site. Ah, e não perca a nossa live de quarta-feira em que vamos falar dos níveis de conhecimento científico. E se você quer bater um papo mais próximo com a gente, nos acompanhe lá nas interações do Instagram a semana toda. Um grande abraço para você, fiquem com Deus e até a próxima! e até a próxima!